Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao Brasília Corridas, é sempre uma felicidade ter você por aqui e hoje estamos aqui de volta para falar sobre maratona, mas esse vídeo é para falar especificamente da meia maratona que acontece ali um dia antes da maratona, ou seja, já aconteceu, foi hoje pela manhã e vou trazer para você o que rolou quem ganhou? Iamos ter Daniel, Nascimento, Danielzinho, será que ele levou? Surpresa? Será que outro atleta levou? vou trazer para você agora algumas imagens, mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aí galera dá essa força aí para a gente, se inscreva no nosso canal, vamos estar sempre trazendo informações para vocês, beleza? beleza? Ó, e deixa seu comentário aqui no vídeo, hein? Vamos lá! E nesse sábado, às 6h30 da madruga, no Cantar do Galo, não sei se o Galo já tinha acordado, mas foi dada a largada para os 21 do evento da meia maratona, o evento principal é a maratona, mais uma prova onde tem Danielzinho, Nascimento galera, todos os holofortes, os olhos se voltaram aí para essa meia maratona hoje saindo ali do Leblon e chegando no aterro do Flamengo, os atletas foram em busca do lugar mais alto do pódio tivemos lá outra presença ilustre no evento, que foi o ex-jogador Kaká, mas essa aí nem vamos mostrar, nem vamos falar porque nosso foco hoje é os atletas da meia maratona uma meia maratona que estava forte vindo aí com dois atletas quenianos na elite tinha Danielzinho, tinha Gilmar Silvestre Lopes, tinha Damião Anselmo, entre outros brasileiros que prometiam brigar pelo lugar mais alto do pódio e a expectativa era do Daniel Nascimento quebrar o recorde sul-americano da meia maratona que até o momento continua pertencendo ao Marilson Gomes dos Santos o brasileiro Marilson continua sendo o recordista sul-americano da meia maratona ainda na casa do 59 maratona galera, está chegando perto você acredita que o Daniel Nascimento vai quebrar o recorde sul-americano da meia maratona também? eu não duvido nada desse moleque que está voando demais e vou te trazer aqui os tempos dos brasileiros logicamente aí do primeiro ao quinto que é isso aí que a gente quer ver como foi os brasileiros na prova e como eu falei no vídeo passado que a gente soltou aqui logicamente que o pódio ia ser dominado pelos brasileiros aí em sua maioria porque só tinha dois atletas quenianos aí nos 21 vou pegar aqui a colinha vou olhar para o outro lado Daniel Ferreira Nascimento fez 1 hora 1 minuto 3 segundos seguido do queniano Mika Kipkoskei ele fez 1 hora 4 minutos e 51 segundos quase 1 e 5 então aí o Daniel abriu praticamente 4 minutos em cima do segundo colocado o terceiro colocado foi o brasileiro Robson Pereira de Lima cravando aí 1 hora 8 minutos e 14 segundos quarto lugar para o brasileiro Leonardo Santana de Olinda 1 hora 9 minutos e 20 segundos e para fechar o pódio aí em quinto lugar Tiago Dantas Silva 1 hora 9 minutos e 33 segundos galera ou seja parabéns aí para os brasileiros que conseguiram esses bons resultados na prova e logicamente que também vamos falar aqui da prova feminina o resultado da prova feminina aí da meia maratona vou pegar os resultados aqui também para vocês porque a brasileira mais rápida ah galera lembrando que as 5 primeiras foram todas brasileiras em pódio dominado pelo Brasil nos 21 quilômetros e a primeira foi Amanda Aparecida de Oliveira com 1 hora 18 minutos e 29 segundos seguida da Larissa Marcelli com 1 hora 19h55 a terceira colocada Jaciane Barbosa de Jesus com 1 hora 22 e 25 segundos quarto lugar para Tayane Neto Lima ela cravou 1 hora 27 minutos e 11 segundos e para fechar o pódio feminino Roberta Gomes Ribeiro com 1 hora 32 minutos cravados parabéns aí às atletas brasileiras e fica ligado galera se inscreve aqui no canal deixa o like no vídeo porque amanhã eu estou fazendo esse vídeo no sábado e no outro dia vai ter maratona além da maratona vai ter 5 quilômetros 10 quilômetros e a tão esperada aí maratona aonde é os bravos correndo e nós vamos estar acompanhando aqui com vocês valeu galera muito obrigado por estar acompanhando o Brasília Corridas se inscreva no canal deixa o like no vídeo e deixe seu comentário também para a gente viu galera é muito importante e forte abraço fui tchau tchau